É isso mesmo, sanfoneiro. Nós vamos aprender juntos agora a música Cana Verde, muito conhecida como Tonique Tinoco. A gente vai aprender aqui então a música completa. Essa é a aula completa da música Cana Verde. Isso significa que você vai aprender a música inteira em duetos, introdução e também a parte cantada a gente vai fazer aqui na sanfona. Fica muito bonita. Essa música é obrigatória para todo sanfoneiro, gaiteiro, acordeonista. Tá bom? Vamos seguindo aqui já em frente. Vou te falar só de antemão. Tem um curso de acordeon completo e ele está te esperando aqui logo abaixo. Tem um link. Se você quiser conversar comigo também tem meu WhatsApp. Tem um link aqui. É só me chamar, tá bom? Se inscreve aqui nesse canal se ainda não estiver inscrito, porque aqui tem muita coisa boa sobre o acordeon. Vamos direto para a aula? Teclado, depois a baixaria, tá bom? Introdução da música. Nós vamos ver ela aqui usando o dueto e sem usar o dueto. Vamos começar então? De cara eu já te digo. Essa música está em sol maior, então a gente vai usar a escala de sol maior. É muito importante conhecer as escalas, porque se a música está em sol maior, eu só vou usar as notas que estão dentro da escala de sol maior. Pode fugir? Pode fugir às vezes, mas não. Nessa música, por exemplo, não vai fugir. Então todas as teclas são as brancas menos o fá. Porque o fá é sustenido. É a tecla de fá sustenido em vez de fá. Então todas as brancas, a única preta é fá sustenido. Essa é a escala de sol maior. Começa a ficar mais fácil, assim, tirar a música de ouvido, aprender ela, saber tocar, não é? Bom, importante. Também, escala em dueto. Nesse caso aqui, escala em terça de sol maior, tá? Importantíssimo conhecer isso. É por isso que eu digo para você fazer um curso de acordeon e estudar tudo isso aqui com a digitação correta. Para conseguir tocar com agilidade. Mas vamos lá. Aqui na aula eu já vou te ensinar tudo. Não precisa saber que eu vou te passar as notas e os dedos certinhos para você conseguir tocar essa música, tá? Beleza. Vamos começar já. Introdução, a gente começa por aqui. Qual que foi essa primeira frase que eu toquei aqui? Ré, dó, si. Usando os dedos 4, 3 e 2. Volto no ré. E toco lá. Você tá vendo que os meus dedos estão paradinhos. Eu só tô usando as notas de lá até ré. Lá, si, dó, ré. Com os dedos 1, 2, 3, 4. Eu vou tocar. Sequência de 4, 3, 2, 4. 1. Ficou fácil, né? Agora a minha mão vai movimentar um pouquinho adiante. Ela vai mais abaixo ali no teclado. Tô descendo. Chegou. Eu tô com os dedos 1, 2, 3 e 4. Agora em cima de si, dó, ré e mi. Então, observa essa digitação, tá? Primeiro. Desce um pouquinho. Agora a gente vai tocar. Eu toquei ré, dó, ré, mi, si. Com os dedos paradinhos aqui ficou fácil. 3, 2, 3, 4, 1. Então pega só até aí. Esse é o comecinho da introdução. Primeira vez, primeira parte. Segunda. Meus dedos estão paradinhos aqui e vão continuar. E agora eu vou pra finalização da introdução. Fica fácil. A gente vai tocar. Aqui eu tô tocando em dueto, usando o terça. Mas eu vou te mostrar uma forma também mais simplificada. Vamos primeiro ver em dueto. Vai ficar. Toquei si, dó, ré. Os dedos, 1, 2, 3. Agora com o meu dedo 3 no ré. Vou manter ele aqui. Vou levar meu dedo 5 até o fá sustenido. Tô usando aqui o dueto em terça de ré e fá sustenido. Dedos 3 e 5. Os meus dedos 2 e 4 já estão em cima do dó aqui. Vou usar eles aqui. 2 e 4 no dó e mi. Eu vou pra dedos 1 e 3 no si com ré. Agora preciso subir mais. Vou usar o dedo 2 e o dedo 4 que eles estão aqui embaixo. Vou subir por cima. Alcançando as notas de lá e dó. E vou terminar no sol e si com os dedos 1 e 3. Vamos devagar. Vou te mostrar o que aconteceu aqui. Fazendo ligeiro. A digitação que eu te passei pode parecer muito difícil no início. Mas ela é a melhor. Ela é a mais fácil. Quando a gente usa aqui dedos 3 e 5 no ré e fá sustenido. Você pode achar muito difícil. Especialmente se você é um iniciante aprendiz do acorde 1. Mas quando a gente está usando escala em terça. É muito importante usar. Conhecer essa forma aqui. O dedo 5 na nota preta realmente é difícil. Pode parecer muito chato pra você no começo. Mas ele vai te ajudar muito. Então obedece por favor. Essa minha dica. Essa sugestão que eu estou te dando de digitação aqui. Porque ela vai ser muito útil pra você evoluir no acorde 1. Então faz isso. Conforme você estuda. Você repete isso aqui. Isso aqui vai ficando muito fácil. Tá bom? Então vamos lá. Ficou? Beleza. Mas eu te falei que existe uma forma mais simples. Qual seria essa forma? Se você ainda é um iniciante. Talvez seja mais importante. Mais legal fazer. Mais simples. E aí nesse caso vai ficar sem dueto em terça. Fica assim. Fica assim. Só o que eu fiz foi manter a nota mais aguda do dueto. E excluir essa mais grave. Então eu fiquei com o Fá sustenido. Mi. Ré. Dó. Si. Ainda assim a gente usou o dedo 5 lá na frente. Vamos ver? Por que eu estou usando o dedo 5? São 5 notas. Si. Dó. Ré. Mi. Fá sustenido. Eu mantenho minha mão paradinha aqui em cima. E toco sem que você nem veja que a minha mão está movimentando. Olha aqui. Isso é muito importante. Eu ganho muita agilidade. Tá bom? Então você vai tocar dessa forma. Dedo 5 lá no Fá sustenido. 4 no Mi. 3 no Ré. 2 no Dó. E o 1 vem no Si. Bom. Vou te mostrar daqui a pouco ainda. As duas formas da introdução. A mais fácil e a mais difícil. Juntando com as duas mãos. Lá na hora que eu vou te mostrar os baixos. Mas por enquanto já vemos então a introdução. Já vimos da música completa. Ficou. Ou. Beleza. Vamos continuar então. Vamos seguindo agora para a parte cantada dessa música. É muito fácil. Vou te mostrar toda em dueto. E vou te dizer também como simplificar. Para você conseguir tocar com mais facilidade. Se você for um aprendiz iniciante. Está começando agora. A gente vai tocar essa música só repetindo essa frase aqui. Isso aqui se repete duas vezes. Vamos para a introdução. Depois repete isso aqui de novo. Introdução. Repete de novo. Introdução. E é só isso a música. Passando de forma simplificada detalhada aqui para você. A gente vai tocar o seguinte. Dueto de Si com o Ré. Estou usando os dedos 1 e 3. Eu vou para Dó e Mi. Dueto de Dó e Mi com dedos 2 e 4. E vou para Ré com o Fá sustenido. Um dueto com os dedos 3 e 5. Já te falei. É difícil usar essa digitação. Mas ela é muito importante. Então começa assim. Abre a porta. Abre a porta ou a janela. Como ficou? Cheguei lá no Ré e Fá sustenido. Vou repetir ele. Mais duas vezes. Certo. Agora os dedos 2 e 4 vão no Dó e Mi. E eu vou tocar duas vezes. Chego no Si e Ré. Dedos 1 e 3. Toca uma vez só. Quantas vezes? Não importa muito. Estou te falando aqui. Mas só o que você precisa é lembrar da música. Canta ela dentro da sua cabeça. Vou te ajudar aqui. Abre a porta ou a janela. Beleza. Treina só até aí. E agora a gente segue adiante. Venha ver quem é que eu sou. Como que eu fiz isso? Subi de novo até o Fá sustenido. Venha ver. Isso aqui você já sabe. Si com Ré. Dó com Mi. Ré com Fá sustenido. Volta no Dó com Mi. Volta no Si com Ré. E agora igualzinho a introdução. Vou passar os dedos 2 e 4 por cima. Cheguei no Lá com Dó. Termino no Sol e Si. Dedos 1 e 3. Olha o movimento então de novo. Beleza. Então aqui foi a parte cantada toda. Vou te mostrar aqui agora como simplificar isso aqui. A gente está usando duetos em terça. Quando a gente está tocando em dueto. Significa que a gente está imitando as vozes dos cantores. Então é uma dupla sertaneja. É o Tunico e é o Tinoco. Então o Tunico está bem aqui. O Tinoco está bem aqui. Um fazendo uma voz mais grave. O outro a voz mais aguda. Um faz a primeira voz. O outro faz a segunda voz. A gente está imitando os dois juntos. Se eu quiser simplificar. Eu vou tocar uma voz só. Vamos ver essa aqui. Essa aqui é a segunda voz. Ela é mais grave. Vamos ver a segunda. A da frente agora. A primeira voz na verdade. Essa aqui é a voz que a gente ouve mais geralmente. Essa aqui é a primeira voz da música. A melodia da música na verdade é essa aqui. Manda a nota ré em diante. É o dedo mais agudo da sanfona que a gente ouve mais nesse caso. Então se você quiser simplificar pode tocar assim. Quais as notas que eu toquei aqui agora? As mesmas do dueto em terça. Excluindo a nota mais grave daqui do teclado do dueto. De cada dueto. Tá certo? Eu acho que ficou bem explicadinho aqui. Mas se você tiver dúvida é só me chamar por aqui nos comentários logo abaixo. Tá bom? Muito, muito bom sanfoneiro. Já pegamos a música inteira. Foi fácil. Tá sendo fácil, né? Pegamos só no teclado. Vamos ver os baixos. Essa música é tocada num ritmo de rasta pé. Vou te mostrar ele aqui. Bem simples. Bem fácil na baixaria. E você vai ver que a gente só usa dois acordes. Sendo esse o tom de sol maior. A gente vai usar o sol e o ré. Só. Só dois acordes. Tá? Vamos ver como se toca essa música inteira agora nos baixos. Sanfoneiro que não toca nos baixos. Não é sanfoneiro. Não é gaiteiro. Tá? Esse tanto de botão aqui você achou que ia ficar sem tocar? Pois é. Vamos ver então a baixaria agora. Isso mesmo sanfoneiro. Se o tom da música é sol maior. A gente vai usar o acorde de sol. E o acorde de ré. Apenas. O ritmo do rasta pé aqui, da forma como eu vou fazer, vai ficar assim. Tô usando aqui apenas a tônica, a fundamental. É a nota sol. Vou no acorde. Vou no contrabaixo. No caso, estou usando a quinta. Volto no acorde. Esse é o triângulo. Esse aqui é o famoso triângulo. Você pode tocar o rasta pé da forma como quiser. Pode usar a terça. A terça maior ali no contrabaixo. Pode usar também outras formas de se tocar rasta pé. A forma como você preferir. Vai funcionar melhor essa aqui. Como é a que a gente mais escuta nessas músicas antigas aqui. Como é o exemplo da cana verde. Nessa música a gente só usa sol e ré. Então você precisa treinar sol maior, ré maior. Vamos ver onde vai entrar cada acorde aqui na música completa. Vou te mostrar as duas mãos trabalhando juntas. Vou tocar a música cana verde aqui bem devagarzinho. Você vai prestar atenção nas duas mãos trabalhando juntas. Especialmente aqui nos baixos. Vou tocar com duetos no teclado. E espero que te ajude aqui dessa forma. Se não é só chamar nos comentários. Vamos começar então pela introdução. Vamos lá. Eu toquei aqui com os baixos. Às vezes tocando na terça. Às vezes tocando na quinta. Mas não faz muita diferença. Esse aqui é o rasta pé. Como o tom é sol maior, a gente usou o sol e o ré apenas. Eu usei o ré com sétima. Você reparou? Se quiser pode usar também. Bacana. Vou te falar onde entra cada acorde. No começo eu não toquei no sol maior. Eu esperei. E já entrei direto no ré. O ré maior nos baixos entrou junto com, coincidência, a nota ré do teclado. Depois o sol maior entrou junto com a nota mi no teclado. Agora o ré maior voltou na baixaria. Ele entra junto com o ré e fá sustenido. Cheguei no sol e si no teclado. Posso até usar um treinadinho. Eu entro em sol nos baixos. Então, ré, sol. Ré, sol. Essa aqui é a cana verde com as duas mãos. Então, sanfondeiro, mas eu acho que esse trem ficou fácil demais, uai. O que você acha? Bom, a música é fácil mesmo. É uma música muito bacana pra você que é um aprendiz, um iniciante no Acordo de On. Aliás, iniciante eu também sou, tá? É verdade. Bom, qualquer dúvida que você tiver, me chama aqui, por favor, nos comentários. É só a gente trocar uma ideia. Meu WhatsApp tá sempre à disposição. Se quiser falar comigo, de coração mesmo, eu te ajudo, tá? Tem um link pro meu WhatsApp aqui abaixo. Aliás, tem um link também pra você conhecer o curso de Acordo de On. Todo mundo que faz tá gostando bastante. Eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado a todos, inclusive. Muito obrigado mesmo pela confiança. Qualquer coisa é só me chamar. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Te encontro lá no próximo. O meu nome é Lucas Batalha Sanfoneiro. Você já deve saber disso. Se inscreve por aqui nesse canal. E tamo junto, viu? Forte abraço pra você. O meu nome é Lucas Batalha Sanfonei. Tchau, gente.